E que amor é esse que é capaz de transformar histórias, de fazer com que duas pessoas que há pouco tempo eram estranhas, resolvam se unir e formar uma nova família. O amor é assim, o amor nos torna completos. Como se fosse uma mão que te leva pro futuro e sombrando horizontes e o céu e o mar, a lua e a estrela, o branco e o preto, tudo se completa de algum jeito. Homem e mulher, a vaga e o queijo, o incerto e o perfeito, tudo se completa de algum jeito. Um grande amor. Principalmente, quando todas as esperanças já estavam perdidas. Mas, quando a pessoa certa chega, a gente volta. Quando tive passar, fiquei paralisado. Tremi até o chão como um terremoto no Japão. Um vento, um tufão, uma batedeira sem botão. Foi assim, viu? Me vi na sua mão. Perdi a hora de voltar para o trabalho. Voltei pra casa e disse adeus pra tudo que eu conquistei. Mil coisas eu deixei. Só pra te falar, lago tufão. Palmas pros loiros. Domingo, na praia, no sol, no mar, ou no navio a navegar, o avião a decolar. Indo sem data pra voltar, toda de branco no altar. Quem vai sorrir? Quem vai chorar? Ave Maria, sei que há uma história pra sonhar. E é um sonho. Como não? Encontrar o grande amor desse sonho. Mas a história de vocês começa muito antes desse ano. Você encontrou uma companheira. Foi morar com ela, se casou e... não deu certo. separação. Três meses, meio que num casulo, pra se refazer de toda a situação, porque afinal, quando a gente se casa com alguém, a intenção é que descer. Mas mal sabia você que a vida tinha um plano muito especial. Mas ele não queria nada sério. Não queria saber de casamento, namoro sério. Ele só queria umas paqueras. Foi então que ele entrou no Tinder. A menina de uma família muito simples. Dona Carmen, seu Irineu, seus irmãos Fran, Grazi, Diego. Uma família que passou por grandes desafios financeiros, mas que só te fizeram crescer. Crescer sem perder a inocência. a menina que ficava horas brincando na frente do fogão, olhando aquele reflexo, como se além do fogão existisse um outro mundo. Talvez um mundo mais colorido, mas você não esperou. Você fez isso. A vida também se colocou com uma pessoa. Você foi morar com essa pessoa e essa pessoa rodou todos os seus sonhos. Também se separou. e quando se separou, ali você decidiu. Vou virar uma solterona, porém, bem sucedida. Você já não acreditava mais no seu... No dia 24 de dezembro de 2013, a vida, o destino, fez com que vocês dois se encontrassem. A vida faria isso de qualquer jeito. Seja através de um aplicativo, seja num encontro, numa fila, num bar, porque histórias de amor de verdade, tenho certeza, até já estamos em eles. Um bilhetinho do espelho do banheiro fez com que esse relacionamento, a princípio, sem pretensão, se transformasse em namoro. E hoje, nós estamos aqui, todos nós, celebrando essa história que já disse. pra você guardei o amor o amor que nunca soube, o amor que nunca soube dar, o amor que tive e vive em me deixar, sentir sem conseguir provar, entregar e repartir. pra você guardei o amor que nunca soube, pra você guardei o amor que sempre quis mostrar, o amor que vive em mim vem visitar, sorrir vem colorir, solar vem esquentar, e ver mentir. o silêncio que existe na força do olhar. Que esse olhar seja sempre muito especial. E... que esse momento, que essa união, seja muito mais do que a união de duas pessoas. Seja a união de duas famílias. Essa aliança possa ser sempre o grande símbolo, a grande ligação com as bênçãos de todos vocês. Bota, família! Até o mundo acabar Até o mundo acabar Até o mundo acabar Até o mundo acabar De Janeiro, de Janeiro